Vamos de sair daqui de uma reunião, então aqui ó, todos os materiais que a gente discutiu hoje, tem coisa boa aí, tem coisa boa. Um pouquinho de forro, revestimento lã de pet, painel lã de vidro, tem bastante coisa legal aí, fica vendo. Aqui vai ser instalado lã de pet nas paredes, tem uma parede que vai ser painel com lã de vidro e no teto a espuma, ou a placa né, melamina. Aqui vai ter uma sala técnica, lá o pessoal tá começando a montar o mezanino, então lá vai ter algumas salas, lá vai ser a entrada de todo o estúdio, aqui. Aqui a gente tá dentro de um shopping, então é a entrada de todo o estúdio, então toda essa parte aqui vai ser mezanino, ao total vai dar umas 14 salas aqui que precisarão do tratamento acústico. Bom, aqui também algumas salas, estúdios aqui, onde vai ter podcast, vai ter várias coisas aqui, e aqui tem um mezanino com outras salas lá em cima também. Bom pessoal, a gente veio fazer uma visita aqui, analisar aqui algumas questões de design, tô falando baixinho aqui pra não atrapalhar. Olha, toda a parte do estúdio aqui, bem bacana. Entendeu? Cara, muito massa, cara. Aqui as três são iguais, lá não... Vai lá então, arroba nativa sjc e faça a sua inscrição, hein. Já já, o que eu vou fazer? Aqui ó, são três estúdios, a nave espacial. Ali tem mais um, aqui tem mais um. Esses estúdios aqui são os que vão pra lá. Esses três aqui vão fazer eles do zero. Esse daqui é um cenário, o cenário vai mudar daqui, vai pra lá. Bom, aqui a demanda vai ser desmontar esse cenário. Toda a parte de MDF, parte elétrica. Aqui a gente tem... Explicar um pouco aqui sobre o lugar. Aqui a gente tem três fundos, tá? Então tem mais um ali e o outro ali. Esses três fundos, eles têm uma base metálica atrás. Eles têm os trilhos ali em cima. Tem essa frente. E depois tem todo esse... Como se fosse um pergolato aqui. E ele é todo montado no trilho metálico lá em cima. Então, precisaria desmontar essa parte, deitar, desmontar peça por peça. Pra poder fazer o transporte. A parte de iluminação aqui. Tem bastante coisa que passa por detrás dos painéis. Por exemplo, aqui, lá em cima. Aqui é outra iluminação que tá independente. Então, a demanda mesmo que é desmontar toda essa parte aqui de MDF. Tudo isso daqui. Transportar pro Shopping Colinas. E montar lá em dois dias. Aí, olha lá. É só tela. O suporte, ele... Tem que ver, Zé. Como que é isso? Ou se não, leva a mão lá. Como que é essa peça inteira, né? Pra... É. Se dá pra levá-la assim. Porque como que desce esse negócio inteiro? Não, não desce, né? Tirar esse negócio. Então, mas o que eu tô falando é isso. Tchau. 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 Tchau.